Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian Estamos aqui hoje para dar uma olhada na gameplay da campanha do Halo Infinite Saiu aí, tem um overview, eu vou deixar o link aí para o vídeo completo para vocês aí embaixo Eu tirei aqui a maioria das cutscenes e foquei apenas nos pontos de gameplay que o jogo mostra, tá? E o que a gente pode ver aí por esse overview que saiu é que o Halo Infinite vai ter um foco bem grande aí E ter um mapa aberto, cara, um mapa aberto e um mapa mais livre assim, né? A gente sabe quem jogou Halo aí, tá ligado que o Halo é um FPS mais classicudo, assim eu diria, né? Porque o foco da campanha dele sempre foi, tipo, tem a fase, você faz a fase, terminou a fase, acabou Talvez você revisite aquela fase no futuro e ela vai ter de outro jeito, ela não vai ser a mesma fase, né? Vai ter inimigos diferentes, essas coisas, mas é isso, você jogou aquela fase e acabou Você não tem muito o que fazer ali, não, não tem tanta missão extra e tal São coisas mais fechadinhas, né? E esse aqui já não, cara, parece que vai ser bem focado nesse mundo mais aberto Pode ser que você vai ter locais aí para você dar spawn de veículos aí Para você poder explorar o mapa do jeito que você quiser, né? De um jeito mais livre, né? E mais rápido do que só a pé Porque parece que vai ser um mapa bem extenso, né? E com missões extras, outros tipos de coisas para você fazer Então vai ser um jogo mais aberto E parece que esse vai ser o foco dele, né, cara? Vai ser... eles vão mudar, né? Porque o Halo sempre foi uma franquia de, como eu falei, jogo linear, né? Agora ele vai ser um jogo mais aberto, com mais experiência para você fazer Aí a gente tem que ver se vai ser bom ou se vai ser ruim Isso é o futuro que vai dizer Mas é legal, acho diferente tomar uma volta aí para a franquia, né? Dar uma reviravolta para trazer uma coisa diferente para a franquia A gameplay parece estar bem legal A gameplay do Halo sempre foi boa, né, cara? Não tem como a gente falar Até dos 4 e os 5 aí que, sei lá, eu não gostei Mas a gameplay era muito boa de jogar É divertido de jogar, é gostoso É sempre muito bem feita e tal Então, quanto a isso, eu acho que vai ser mais do mesmo, né? Vai ser uma gameplay excelente, como sempre Um FPS muito responsivo e muito gostoso de jogar Você sente o impacto das armas As armas são legais de utilizar Os inimigos são variados, suficientes Para você ter que ter uma estratégia diferente para cada inimigo e tal Então, né, é sempre um jogo que no gameplay não deixa a desejar Pelo menos na minha opinião, né, cara? Então, é basicamente isso que a gente tem para ver Ele vai ter, como você pode ver aí, ó Parece um negócio meio Just Cause, tá ligado? Que você tem um lugar e a sua missão é destruir as torres dos inimigos lá Que estão, sei lá, botando o quê? Mas, sei lá, é alguma coisa que favorece o inimigo Então você tem que destruir a torre Sabe aquela coisa? Bem no Just Cause, assim, de explodir os negócios Então, parece que vai ter esse tipo de missão extra também Alguns campos de inimigo, igual o estilo Far Cry, assim Então, é... Eu não sei Eu acho que o foco deles vai estar nisso mesmo Em te dar muito e muito conteúdo Para você ficar jogando Halo muito tempo E não só a missão principal E como vocês viram aí também Vai ter bastante personalização da sua armadura Das suas armas e tal Então, eles vão focar nisso também Para te dar... Vai dar uma longevidade maior para o game, né? Para você poder testar aí diferentes builds e tal Para o seu Master Chief E ir para as suas armas Para você poder ter uma variação maior na gameplay, né? Legal também É sempre legal Agora, aquele negócio, né? Se vai ser bom, se vai ser ruim Aí a gente tem que jogar para saber Mas eu, honestamente Eu não estava nada empolgado com esse jogo Como eu falei para vocês Eu joguei o Halo 1, 2 e 3 E o... Como é que é o nome daquele Halo da hora Para caramba Que eu sempre pago pau aqui Outro Halo lá Que eu esqueci o nome Mas é aquele legal Que você não joga com o Master Chief Você joga com os outros Com a Reach, né? O Halo Reach Eu acho aquele maravilhoso E eu acho bem legais Os 1, 2 e 3 Também acho que é um jogo sensacional Mas 4 e 5 não me empolgaram Nem zerei nenhum dos dois Joguei um pouquinho e enjoei Mas eu não estava nada empolgado para esse Mas com essa nova gameplay Com esse negócio de ser um jogo mais aberto Parece que vai ser divertido Porque eu gosto muito da gameplay do Halo E ele não tem esse foco tão grande assim A história e tal Parece que ele vai dar uma abertura maior Até para você, sei lá, sabe? Jogar só para se divertir assim Sabe aquele jogo que você joga ouvindo um podcast Alguma coisa assim Enquanto você faz umas missõezinhas ali Meio aleatórias Só para experimentar essa gameplay do Halo Que é muito boa, né, cara? Então, é isso Foi isso que eu vi por cima Os gráficos são bem bonitos Como vocês podem ver, né? A galera falou muito mal lá Quando saiu o primeiro trailer Mas eu não achei, não Eu achei o jogo bem bonito Nada de revolucionário Mas é um jogo bonito Você consegue ver claramente Mas é isso aí, tá? Se você gostou desse vídeo E gostou das informações Não esquece de deixar aquele joinha maroto Para a gente que é na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais Também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui Do canal de OVN Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... E aí E aí E aí Obrigado.